Agora, Guilherme de It's My Road King, please. Guilherme de It's My Road King, please. Opaquinha e tudo. Procura-se, Maximo. Agora, Giovanna Lucy de Five Tail. Guilherme de It's My Road King, please. Opaquinha e tudo. 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 Agora, Paulo César. Opaquinha e tudo. Opaquinha e tudo. Aoki e tudo. A situação que você não vai dar uma massa, acho que não vai dar uma massa. Não, não vai dar uma massa. Não vai dar uma massa.